Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Música Quem é fiel bate no pé que diz Eu sou algum de coração Afinal, sou habito imortal Quem é fiel bate no pé que diz Eu sou algum de coração Afinal, sou habito imortal Tem poesia, tem poesia Vem chegando a procissão Hê! O Guiê! Meu pai São Jorge Meus inimigos não me alcançarão Que feitiça é esse? Que faz o chão me estremecer? Nosso apito de ouro Traz algum até você Hoje em luarada, vimos ao som do trampo E com a ruana, pra vencer de amada Chegam sete generais, com sete espadas mortais E o cavaleiro guerreiro da lança, que feriu o coração do dragão Gira, gira, ogum, narulejo de lei, abençoa o meu hábito Com folha de arruera e vi o tito, gira, gira, ogum, narulejo de lei, abençoa o meu hábito Com folha de arruera e vi o tito, nago